New Star, best every day Vocês é que são o lixo, percepidados A vossa marca no marca Gandôme se daria de se marcar Claro será marca gata A vossa era Jair e ninguém lembra Vocês ficaram na história, português e geografia Os matoxêro é, de lá do beguê Os matoxêro é, de lá do beguê Os bardeados, de lá do beguê Só levam caixa e nós levamos ti E não sabem que Gandôme é a capital do is E vocês, atrapalhados Papá da tribo Ando a semente de ganda Aula pra esses putos Usa-se barra liquidez solido Por ser um livro aberto ou solido Retira, ouvi a fala de vocês Pensei que fosse leão, não um simples cabide No beat só grita bue, barras analfabetas Eu toco no finance, vocês tudo era play Qual a banda mais famosa do is é Candôme? Candôme é a cidade alta E vocês tão embaixo no lugar do rabo Por isso só cheiram fezes A diferença entre vocês e o Candôme É que nós somos Iphone E vocês são Nokia É que nós somos Ferrari E vocês teota Me foram meu Candôme Vocês são idiotas Pelas fotos que postam Sambora Amadori Só sabem se drogarem Sambora Amadori Sambora Amadori Se Candôme ele cheira Vocês é que são o lixo Candôme é território proibido E, desde os tempos antigos Sossogaram meu Candôme Porque vocês são mosquito Eles me foram a toa Mas eles no baião Também não trocam de roupa Mesmo com a gente sempre anda sujo Nem sabem se expressar todo burro Nem se entende Você tá percebido Vossa música só bate Porque tocou no Candôme Vocês faltaram o respeito Ou retira Vamos obrigar a levantar a mão do meu carro Com a vossa e força nas águas Vocês mandaram o bife Mas não tamo acostumado Se acostumamos com a guanga E o dinamora abraçando o Candôme E por isso Candôme tá fui da X 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 E... Massacre Reza, reza Os retira Querem comandar o X Com comandos de brinquedo E vocês falam Que Candôme é lixeira Vocês é que são lixo Percebidados A vossa marca no marca Candôme é cidadeal de se marcar Claro será marca gata A vossa era Jair e ninguém lembra Vocês ficaram na história Portugueses e geografia Os matoxêro é Bela do beguê Os matoxêro é Bela do beguê Os bardeiros Bela do beguê Só levam caixa E nós levamos ti E não sabem Que Candôme é a capital do is E vocês Atrapalharam Meu coduro é provação Pulsação Provoca raração Radiação Fazer regeneração E depois Tente imitar um cão E só depois sei que vou dar o perdão Eu, eu quero jogar Helena Com as vossas contas vocais Tão a sofrer de psicose Só vou falar com vocês Quando eu tenho tuberculose Me torno uma ciclopédia E retiro a bicicleta Vosso coduro é tipo gasosa Sempre que eu tento baixar Até a rede fala Meu talento A data está explorando o beat Não brinco Na colar Nem perola E em nenhum lance medo E sem medo Viro defender o candome Tipo sofrer de diabetes Sempre a mijare no beat Mesmo que a foto é gravada Ninguém me respeita Vossa cara nos assusta Veio pequeno show de rugas Cara tipo cataruga Até vos entendo Se não me falem no bate Comprar burrice em anguilo Vosso corpo tá esertido Passaram a pensar com a guimbo E você o que é Itabacho A economia Vocês ficaram na história Português e geografia Buscaram baila king Só que o Ikeraki saca Levou barra Ficou corrado de fogo Confio apenas nos números E Afinal das contas Sempre voltamos com eles E Unido Os raibir Querem comandar o wish Copo mano eu te brinqueiro E vocês falam Que candome ele cheira Vocês é que são lixo Percebidados A vossa marca do marca Canto vem cidade alta E se marca Claro será marca gata A vossa era Jair E ninguém lembra Vocês ficaram na história Português e geografia Os matoxêro é Pela do beco é Os matoxêro é Pela do beco é Os matoxêro é Só levam caixa E nós levamos D E não sabe E candome a capitão do wish E vocês Atrapalhados Os matoxêres também O que vocês se Obrigado.